Posto Imperador Aí, o S10-735 Gasolina 721 Aditivada 31 Você já colocou a próxima cidade? Ah, a Serra? A Serra Aí, pessoal, esse balão aqui Ele é bem curioso Oricuri Teresina Que é por Petrolina Se seguir direto aqui Aliás, é Oricuri Teresina, que também dá pra Petrolina Se seguir direto, vai pro Ceará E um pedaço da Paraíba Também E aqui à direita, nós vamos pra Aqui mais pro Sertão E pra Capital, pra Recife Atenção Lombada Arco Verde, Recife, Caruaru Tudo pra cá, ó Aqui já tá S721 também Mas aqui o preço em destaque é do diesel Porque o movimento aqui é de diesel, né? Bem, aqui a gente pega o sentido Recife, ó Vamos aqui, BR-232 Iniciando agora Se seguir reto, ali é Ceará, seu Tain Ali é de Ceará É, aí se entrar, fizer o balão e entrar É, vai Piauí É pra onde eu fui, tá? Quando eu tava aqui, fui pro Piauí Fui por lá Chegamos por lá e quando lá Vamos lá Arco Verde 258, Caruaru 380, Recife, Capital 513 Nossa próxima parada é o posto Lorena Que pelas nossas contas tá em torno de 40 km Contando daqui Tá bom, a gente tá pertinho de casa já Dia claro ainda, já rendeu bem A gente ainda tem pelo menos mais uns 20 minutos, meia hora de claridade Vai dar pra chegar no posto E aí fica só mesmo a última pernadinha, pedacinho de BR Então não vai chegar lá na Serra Valada, claro que a serra, a forma de serra É, não É, e se não fosse também abastecer, fosse direto Talvez ele pegue a sua qualidade É, mas o abastecimento ali, nada, nada, é 10 minutos É, porque vai, só, só, ninguém vai nem descer, né? Atenção Não Radar 40 Atenção Radar 40 Mas olha, cruzar os períodos urbano nunca é rápido 722 tá aqui, viu? Nesse Petrobras à esquerda Ah, também precisa passar 10 por hora não, né? 40 Aqui não pode passar 10 não? Não, é o cara aqui da frente, o lugar é de 40, ele passa a 10 por hora Não pode passar uma Passa a 30 E a 60 Ah, é, é, é de... Ele é, ele é... Como diz o pessoal aí, como diz a... Radar 60 Os caminhoneiros, é pad break Radar, aqui não tem radar, né? Tem E aí mistura 40 Ó, ali era 60, aqui já tá 40 Chafuta, nada Ó, abasteci lá em... Cabrobó Sete reais Se tivesse completado lá Pois é Onde você quer, quer ser mais barato É, eu arrisquei, não, completar lá, né? Arrisquei aqui pro posto Lorena Vamos ver, vamos ver Caramba, tem radar demais Radar 40 Esse é o quarto ou quinto radar Tem Nossa, mas é 40 o cara passar Pois é Atenção Radar 40 Entra, entra Atenção Lombada Vamos lá 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 Tchau, tchau.